O trabalho na regional foi concentrado nos terrenos baldios. Com o auxílio de um gari, os agentes de endemias realizaram a limpeza dos terrenos. Nós temos um índice muito alto de infestação do mosquito em depósitos rasteiros, que a maioria é acumulado em terreno baldio. Além dos quintais das casas, os terrenos baldios também contribuem muito para que o índice aumente, porque são jogados os depósitos que acumulam água e traz o mosquito da dengue. Segundo os moradores, o local estava limpo, mas logo o lixo voltou a se acumular. Rai muito rato, moriçoca, barato, só o que tem ali em casa, tem muito, vai para o quintal. Esse lixo acumula muita lama, mosquito, prejudica a comunidade aqui do bairro, da rua José Martins. Os agentes vão também de casa em casa orientar a população. Com certeza a limpeza é tudo, porque tudo limpo é muita saúde para a gente. A Regional 5 já contabiliza cerca de 2.200 casos confirmados de dengue. E o bairro Bom Jardim é o segundo da lista, com 276 casos. É a terceira regional em maior número de casos de dengue, e isso vem preocupando a nossa população. Por isso a Fortaleza Bela veio exatamente para cá, Bom Jardim e Grande Lisboa, que é um dos nossos bairros que está mais preocupante em relação ao índice de infestação e o número de casos de dengue também. Bom Jardim e Grande Lisboa